Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, uma informação de alegria nesses dias de isolamento social. O Comando Militar da Amazônia acabou de anunciar que o zoológico do Exército será reaberto no dia 4 de julho. Mas para as famílias que foram visitar os animais do zoológico é preciso estar ciente das medidas de segurança e higiene. O espaçamento de 1,5m entre as pessoas, o controle de aglomerações, o uso de máscara obrigatório e a utilização de álcool 70%. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, onde fica localizado o zoológico, está na Avenida São Jorge 750, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Preparem-se! Eu sou o Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto